Tô gravando mais uma partidinha, o time tá fechado, tá o pinga, tá o Gilberto, tá o Lippão Eu vou de... Pega o multi você, Gilberto, aí o Patif pega o Castle Pô, mas o Gilberto joga bemzão de multi Agora se me quer, tudo bem Aí o pinga, pega o rookie, pinga Boa, moleque Lippão, vai de Jagger, vai de Jagger Jagger? Isso Lippão, sou o melhor Ih, moleque, ó, o melhor time do Brasil, mano Vou te falar que o time tá bonito Aperta o Lippão Eu acho que o Jagger não era necessário nesse aqui não, porque é hostage Ah, é bom Provavelmente eles não vão ter fios Ah, bom, tudo bem, se eles jogarem granada, aqueles bagulhos de armar também ajuda É, eu coloco longe do hostage só, na parte que a gente vai campeonar Pinga, tem o mic Agora de novo? É O telefone não ficou muito alto não, né? Não, não, tá bacana Tá bacana, tá bonito, tá fluido, vai ser bacana Galera, a gente está de treinar estratégias pro campeonato de Rainbow Six Que começa amanhã pra gente, mas quando esse vídeo sair, acho que é hoje Ou ontem Eu não sei Eu não sei mesmo As ideias eu também não, mano As ideias Mas é isso aí, vamos que vamos Ô Lippão, aí é o seguinte Você tem três dispositivos, velho Que eles impedem granadas de entrar no lugar que a gente está, tá ligado? Tô ligado Então você vai colocar esse bagulho de preferência na altura da parede Pra nenhum tweet destruir E perto de porta e janela que é perigoso Porque tipo assim, se os caras jogarem qualquer granada, qualquer coisa Não explode lá dentro Hum, beleza Então perto de janela e tal É Mas não, é pra colocar naquela janela que eu quebrava Eu quis quebrar aqui um quebra, eu sofri também É, você vai colocar Coloca tipo do lado numa parede E ó, pega o colete aqui todo mundo Aonde que eu Que eu Me dá as informações aí, mano Tá, eu também não sei esse mapa Vamos lá já Você já tá colocando ali o É, coloca os reinforce aí, mano Ah, esse mapa da cabana é foda, velho Ó Lippão Carrinho, carrinho, carrinho Aqui Opa, boa O monte que funciona Cadê o Castle? Opa, Tiff, vem cá, vem cá Pega aqui, ó Aqui, pinga, ali, ó Nossa, esse loot next level, né, mano Ô, ô Lippão, ô Lippão, ô Lippão Onde é que foi? Põe, põe na... aqui, ó Opa, Tiff Põe um aqui Tem que ser muito rápido, gente E a... a outra na outra porta Ó, Lippão, vem cá, vem cá, Lippão Põe teu bagulho pressionando o scroll O botão do scroll do mouse Põe aqui, ó Firmeza Ah, tô ligado O bagulhinho que lança... É, a granada estourando isso aí Aí põe outra aqui, ó Ó, tá em cima da gente Põe aqui, Lippão, outro Vê se consegue pôr Me diz uma coisa Não? Se não der, põe do lado Põe do lado na parede branca aí Me diz uma coisa Isso daqui ele é ativo automático ou não? É ativo, ativo Ativo, aqui surgiu a granada Não tá dando também? Marquei os caras Tão cinco ali, ó Tão cinco Marquei os cinco Onde é o buraco do teto aqui, mano? Põe um do lado do... Aqui, ó Olipão, no chão Aqui, ó Esse cara jogar de cima Estoura no bagulho no chão No chão Turmesa, show Fechou, moleque Agora só arrama um cantinho Pra ficar aí e espera Show de bola Tá, deixa eu ver O pessoal vai pegar ali É bom ficar aqui do canto, velho O Patof fica ali E nós fica aqui Cadê o pinga? Eu tô marotando Aqui do lado de fora Tá Ah, do lado de vocês Olha que posição bonita Que eu tô aqui, velho Espera aí Continua assim, Lipão Continua assim, continua assim Vai, vai Vocês são ridículos Nossa, vocês são muito ridículos Sério Vai, mano Continua isso, cara Vocês não viram em mim Tá gostoso, né, mano Tá uma delicinha Esconde aí, Gilberto Não continua a mesma posição Não, Lanta Calma, eles não me viram aqui Ué, como que eles são ridículos aí, então? Eles me viram aqui dentro É, eles não me viram aqui Eles me viram aqui dentro Alguém não pegou o Riot aqui, mano Você pegou, Lipão? Peguei, peguei, peguei Ah, eles entraram aqui Ah, vá Ah, eles vão vir pela esquerda, então, mano Viu? Explosar eles, como que eu faço? Não dá Só com a câmera Apersegura o X Surgiu um negócio aí, Drezze Sim, olha Se surgiu alguém na porta Ele estourou o C4 Peraí Peraí, Drezze Coloquei um escudo aqui, Drezze Se quiser Deixa eu ver Que não tem vindo ninguém Puta, eles estouraram a minha C4 Ah, tem um cara no buraco Não dá cara não Dá cara não Opa, já vi onde tá Vou ficar atrás do escudo aqui Cuidado aí, Lipão O lugar que você tá, homem Encheu Ah, Lipão, tenta ficar sempre Protegido atrás de alguma coisa, Lipão Não ficar aberto, não Fica aí nesse cantinho Tem um cantinho atrás de você, Lipão Pra você ficar protegido Aí aperta E Aperta F Fica no cantinho lá e já era Opa, Tiff Olha a porta na tua esquerda aí Se entrar alguém ali, a gente pega Lipão, fica lá, Lipão Fica lá Aqui se me matar Aí você pega Isso Aham Tem pra um Que manja mais Vai pra frente E um fica defendendo Pinga morreu já? Não, né, Pinga? Não, Pinga tá ali Pinga tá ali Nossa, eu meei muito o cara, mano Tô indo aí Nossa, velho Matei Boa Que isso, Pinga? Fecha de novo lá, Pudim Fecha de novo lá Aqui é a porta grande? Não, não, não Não, não, não Onde o Pinga estourou? Aí os cara tão aí Pinga, olha a porta pra ele fechar Boa O cara tá no mesmo lugar lá Matei Fechei, fechei, fechei Botei mais dois ali, velho Show Cuidado aí, tá tirando o seu escudo, Pinga Boa Já era, segurando Acho que o último tá aqui também Tá ali também Onde eu matei o cara Onde que ele tá? No corredor mesmo ou no buraco? Não, não ruxa não, Pati Não mostrou ela não, mano Tá aqui, tá aqui Ele tá aqui Revilei Revilei Apareceu o mato Matei Boa Aí sim, nossa O Dreezy brilhou, mano Vem comigo Vem que vem Aqui é Dreezy online Não, foi boa Foi boa Foi boa Eu gosto mais de atacar do que defender Nossa, defender eu fico muito tenso É, não Defender sem ficar parado É muito chato, mano Nossa É muito chatão defender, velho Eu vou de Jagger não dá Então eu vou de Blitz, mano Você vai de Blitz? Então vai, vai, vai Eu vou ser escudeiro Você vai do que, Pati? Eu vou de Twitch Eu vou ser escudeiro, mano Não vai de Fuse não, mano É RF, hein Ah, RF, hein? Vamos ver Vai de Ashe, ping É, nunca joguei com essa classe aqui, mano É tenso ou de boa? Lipa, a parada disso aí é você não levantar Você vê o cara fica agachado E não mira no cara Porque senão se você mirar Ele tira o colete da frente Ele tira o shield da frente Tipo, só mira no cara E você vê que o cara não estiver atirando em você Porque você mirar enquanto ele estiver atirando Ah, só quando ele estiver carregando aí Ou quando ele estiver do lado Se ele estiver atirando Não mira Porque senão ele tira o shield Depois você vai juntar a moeda Daí você compra a mira laser pra sua pistola Daí você consegue dar o hipfire E aí você não tira o shield Você pode atirar que ele vai dar o hipfire Mas é muito difícil sortar de um hipfire, tá ligado? Ele dá o hipfire sem tirar o hip shield Nossa, véi O cara já se mataram Foi estourar o carrinho e se matou, mano Ele foi estourar o carrinho O cara tava deitado no chão Aí eu passei o carrinho embaixo do cara Ele deu o headshot no maluco O meu aqui bugou tudo, mano Eu fiquei preso num jammer agora Não, não dei link ali Tá aí Deixa eu ver, Lipão Aí segura o scroll do mouse pra você ver Aí ele faz um paredão Aí dá pra gente pegar no cover atrás de você E você vai protegendo com esse bagulho aí Você só não consegue atirar enquanto você tá assistindo aí Então eu só fico apertando o skill Ah, então Nossa, pinga, sério? Eu fui muito amador agora Eu nem esperava o cara aí Ó, tem um cara na salinha aqui de cima Que o pinga estourou aqui, ó Cuidado muito aqui em cima da gente Cuidado aí Aí Gilberto Ele tá aqui, ele tá aqui, ele tá aqui Pode vir, pode vir Matei, matei, matei E essa tua classe aí, Drizzy Também tem escudão, né? Tem Só que a minha O meu escudo solta flash Ele não faz esse bagulhão aí, não Ô, pra onde que eu vou, mano? Dá praxe Vai, 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 olha nos cantinhos, mano Pode ter cara camperando nas salas aí Eu vou subir pra matar o cara ali Gilberto Você tem visão, Gilberto? Cuidado, Pati Espera, espera, espera Eu vou por trás, mano Vai pela frente aí que a gente vai... Quem morreu? Ninguém Só eu morrer E dois deles Eu penso que quando for atirar, velho Eu vou precisar atirar esse escudo aqui Vai ser tenso Volto pra cima, eu vou carregar Pera aí, pera aí Ó, o cara tá dentro da sala do refém Tem dois, se não me engano, velho Deixa eu ver pela tira aqui o que é Ó, acertei um tiro nele Tem dois, mano Na janela... Ele tá de smoke Esse cara é smoke Cuidado que ele tem C4 Ó, na sala do refém, velho Tem dois caras, mano Nossa Ele tem C4 Ele jogou uma C4 no chão Cuidado, Lipão Volto pra escada aí Que eu vou jogar o carrinho lá E marcar ele Só fica mirando com a pistola Ali em cima Se ele aparecer Ah, vou ficar com o escudão Eu não acho que é mais seguro mesmo Tá, o cara colocou uma C4 lá O outro tá vindo ali Ó, cuidado aí Cuidado aí Que tá aparecendo aí Ok, sim Turmesa Pelas escadas não vai vir ninguém, não Todo mundo aqui em cima Eu vou demolir aquela C4 ali, Verzi Calma lá Calma lá, Verzi, ó Boa Boa O Tiff já morreu? Já, já Ele tá muito miado, mano Mais um tiro mata ele Não, não tá não Tão sim Vai chegando, vai chegando Cuidado, Verzi Boa 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 Ó, aqui tem uma C4, mano Aqui nessa parede Cuidado, cuidado Ele não chega perto dessa parede não, Lipão Tem uma C4 aqui Os dois estão no canto da janela ali Velho, tem uma janela aberta do outro lado Se vocês forem por fora Vai por fora e joga um carrinho, velho Só pra ver onde os caras estão Eu não tenho mais carrinho Lipão, Lipão Volta, 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 Lipão Volta, volta, volta Aperta, aperta Vai pro cantinho lá da sala Vai pro cantinho ali Se esconde E aperta 6 Cuidado, Gilberto Cadê na sala aqui, mano? Tem cara na direita Boa, Gilberto Olha aí o cara da porta aí, ó Segue aí, Drizzy Tá muito miado, tá muito miado Eu tô sem munição Cuidado, Lipão, cuidado Ó, Lipão tá trancando Já era Boa time, caralho Boa Boa Ah, Alex, muito loja Esse shield é muito roubado Cara, soltou o pente nele, ó Ó Malouco burrão, mano Velho, com esse meu escudão aqui Fica easy pro time, né, velho? Ajuda pra caralho Só que a merda é que se os caras tiverem C4, né, mano? Faz o mesmo esquema aí, velho Pega os mesmos que pegaram do outro Pegar o... Pega o Jagger Jagger Yeah Não é pra nada não Mas o Tumor que foi fodido, hein? Você tá louco, velho É o Jagger, tu consegue deixar aquele escudo fixo, né? Tá É O Jagger É, o Jagger te deixa o anti-bomba ali, mano Primeira coisa que tem que prestar muita atenção Quando tá de Riot é na IC4 Porque os caras vêem Riot Eles colocam o C4 no C4 no C4 Porque se vai não se aparecer Tem que olhar todo cantinho, mano Puta, esse aqui vai todo mundo ter que usar Reinforcer, hein, mano Esse aqui tem parede pra caralho Vamos, vamos recomeçar, hein É Vamos, vamos Vamos usar esse bagulho Coloca essas duas aí, Potif Tem buraco no teto, mano? Tem buraco no teto aqui? Tem, tem um buraco Eu vou ficar lá em cima Consegue fechar lá? Você consegue fechar ele? Não, onde eu sou? Eu vou lá fechar, então Ô, Dries, eu vou... Puta, onde é a escada? Você sabe? Não fecha não, Potif, espera aí Você sabe onde é a escada? Eu não lembro O meu Reinforcer aqui já acabou Fecha, tem três portas aqui, Potif Fecha as três, mano Tá Acho que não é aqui não, Dries, que tem Acho que aqui não tem entrada É, eu não vi brecha no teto, não Eu vou lá fora Ah, pode que não tem buraco no teto, não, mano Viu? Onde que eu coloco o negócio de... Coloca do lado das portas Coloca do lado das portas Tem três portas Coloca uma do lado de cada porta Pega, pega o Riot no chão aí, mano Põe um do ladinho da porta, ô Ele põe três portas, põe um de cada lado Mas aqui pode ser, né? É Bum O bagulho é muito insano, velho Tenta olhar na câmera Por que lado os caras estão vindo aí, alguém? Tô entrando, tô entrando Tá atrás do escudo, tô entrando Caralho, tem que desligar esse rádio, mano Onde ficou o rádio dessa sala agora? Achei Só estoura todas as caixinhas de som, hein, mano Nossa, tem rádio pra cacete aqui, velho É, acabou, já, acabou Eu acho que eles não acharam ainda, a impressão é minha Não, tem jammer nas três portas Não tem como eles acharem, não Acabei de ver Ó, eles estão todos vindo Eu vou marcar dois, hein Ele tá expulhando até a câmera Marquei, ele vai escudir a câmera, ó Ah, eles vão entrar pela essa porta que o Gilberto tá Então cuidado aí, Gilberto Hum, deixa eu ver Caralho, eu marquei os caras e não destruíram a câmera, velho Os caras não fazem ideia do que estão fazendo Explodiram o teto ali, hein Tá Já naquele lugar que eu marquei Deixou com nós aqui então, filhão Mais um carrinho preso no jammer aí Patife ali, nós aqui Quem que é... Ó, tem um cara aqui, ó Marquei na câmera do Gilberto Na real os caras estão perdidos, velho Então, é que esse mapa aqui é muito grande, mano Os caras não acharam a parada com o carrinho já era Eu vi um descer na escada Eu vi alguma escada Eu não faço ideia de que escada que é essa É... Deixa eu ver aqui nas câmeras Vou ver se eu acho alguma coisa O Patife tá vendo lá já, ali, pão Já tá vendo? Beleza Ó, os caras estão todos no mesmo lugar ainda lá, ó Marquei todos ali, ó É, eles vão entrar pela porta do Gilberto ali, mano Ó, mais um, foi o quarto ali É, vai ser na porta do Gilberto Ô Gilberto, ô Gilberto Se entrar Riot aí, pula o bagulho pra cá Que eu jogo C4 nele daí Eu não vi Riot não, viu, mano É, se eu não tiver é melhor ainda Tem Ashe Deixa eu ver Tem alguma coisa aí, Pinga? Não, ainda não É, o Pinga tá pegando a porta do Gilberto Vai ver antes de Gilberto ainda Ó, marquei mais um ali correndo pelo mapa, ó Nem sei onde esse cara tá Mas tá longe Não, os caras tão perdidão Eles não fazem ideia de onde tá a parada É Eles até o final de rachar Mas eles vão entrar rushando que nem louco E a gente vai matar eles Eles não racharam o... Eles não vieram com o carrinho aqui antes, né? Não? Não, porque tinha jammer Aqui é fácil de proteger, mano Essa aqui é a parte mais fácil de proteger desse mapa É, mano, aqui tem até pra dar aquela... Acabou Lachada aqui de boa Gilberto jogando aquele jogo psicológico neles Ó, target detected Ó, ele tá vindo pra minha porta aqui Tem um aqui Passou reto Tá indo pra porta do Gilberto agora Nossa, vai dar, ó Dois potenciais Ó, vai aparecer aqui, Dreddy Ah, tá vindo aqui, tá vindo aqui É, zon vai... Os caras vão ficar putos, velho Estão aqui já Chegaram? Nossa, a gente chega de ser 4 ali embaixo já, mano Velho, esse aqui vai ser top Não, ele tem 20 segundos, velho Eu vou ficar só escondido É, já nem tem mais como ganhar, mano Já era Só se a gente matar o refém Vamos dar o ponto pra eles? Só pra eu jogar mais? Não 10 segundos left Ah, vamo, vamo, vamo... Então eles estão instantâneos estourar a parede com o bagulho do Thermite, velho São muito burros, né? Eles querem estourar a parede protegida aqui Boa partida, gente Meu Deus, os caras não achou É a melhor partida Ó, aqui o Kahn Emocionante Ó Vem que vem, Lipão Gamer Online E aqui é esse mais segurando Lipão que é o J Terminal Um beijo Nesse joinha que tem muito mais Rebel 6 e Geróis